Está sendo realizado aqui na cidade de Coromandel o quarto Natal Solidário. E para falar para a gente sobre esse assunto e como você aí de casa também pode contribuir, eu converso neste momento com o André Filipe. André, como é que o pessoal de casa pode contribuir por meio dessas cartinhas, apadreando as crianças aqui da cidade de Coromandel? Clarice, esse ano a gente fez uma campanha um pouco diferente, ela não é aberta ao público em geral. A gente, visando atingir aquele público mais carente, a gente fez uma parceria com o CRAS, tivemos algumas indicações do CRAS. Então, assim, a gente está trabalhando com crianças e famílias referenciadas ao CRAS. Essas famílias a gente entrou em contato com cada uma delas, pediu para que fosse até a sede do CRAS, pegasse a cartinha, escrevesse e devolvesse. Aí a gente fez um controle, uma seleção de cartinhas nesse sentido e agora a gente está precisando dos padrinhos. A gente tem algumas cartas aí que estão sem apadrinhar ainda. Estamos nessa procura aí para que antes do Natal, até lá para o dia 19, dia 23, a gente já tenha entregado esses presentes. Então, como que funciona? Entre em contato com qualquer membro do Rotrati Clube ou até mesmo comigo, né? Meu telefone é o 34992-441-190 e pode estar... Eu vou estar encaminhando as cartinhas que tem, a pessoa pode fazê-las. Se elas disseram, não, eu quero essa ou eu quero aquela, pode pegar uma ou mais, até a gente preencher, conseguir apadrinhar todas as nossas cartinhas. É importante falar que são cartinhas com diversos presentes, diversas intenções. Então, quem está em casa pode escolher uma cartinha que atenda ao bolso e que atenda à necessidade também, né? Você falou um pouquinho sobre essa interação de vocês com o CRAS aqui da cidade de Coromandel. Até o momento, vocês já sabem quantas cartinhas aí foram recebidas e quantas cartinhas estão aí participando desse Quarto Natal Solidário? É, a gente está em média aí com umas 100 cartas, mas esse número ainda pode subir porque tem algumas pessoas que pegaram e ainda não devolveram, né? Então, assim, a gente está aguardando. A gente deu mais aí até hoje, o início da semana que vem, para que essas pessoas possam estar retornando com a cartinha para o CRAS, para a gente estar recolhendo ela e poder estar passando. Porque na carta, assim, discrimina o presente, a idade, o sexo, é porque merece ganhar. Então, assim, a gente precisa desses dados para a gente estar encaminhando para o padrinho, né? A intenção da carta é justamente essa, é ter aquele laço entre a criança e quem vai dar o presente. Com certeza, até essa relação de afeto e afinidade entre as duas pessoas também, né? E como será feita essa entrega desses presentes aí, posteriormente? Clarice, é algumas coisas também que o pessoal fica muito em dúvida. O padrinho não fará a entrega, ela repassará o presente para algum membro do Rotarato Clube e a gente vai estar fazendo destinação. A gente vai fazer destinação no CRAS ou até mesmo em domicílio, dependendo daquelas pessoas que às vezes não conseguem ir, que têm dificuldade, que às vezes não conseguem sair, deslocar, a gente vai ter endereço, tem tudo, a gente vai estar fazendo a entrega em logo também. Tem as duas possibilidades. Então fica aí a oportunidade para o pessoal de casa contribuir, né? Muito obrigada pelas informações. Clarice Bernardes para a Rádio Gerais FM.